Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Ai, a morena, eu deixei aí, mas fiquei com pena Ela foi chorando, ela foi chorando, eu deixei aí, mas fiquei com pena Eu deixei aí, eu deixei aí, diz-me com saudade, mas se com pena Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, disse-me adeus e fui a chorar Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, disse-me adeus e fui a chorar Eu quero ouvir, lá se vai, quem? A morena, eu deixei aí, mas fiquei com pena Ai, a morena, eu deixei aí, mas fiquei com pena E ela foi chorando, e ela foi chorando E eu deixei aí, mas fiquei com pena E eu deixei aí, eu deixei aí, diz-me com saudade, mas se com pena Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, disse-me adeus e fui a chorar Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, disse-me adeus e fui a chorar Eu quero ouvir, quem? Lá se vai, quem? A morena, eu deixei aí, mas fiquei com pena Ai, lá se vai, a morena, eu deixei aí, mas fiquei com pena E ela foi chorando, e ela foi chorando E eu deixei aí, mas fiquei com pena E eu deixei aí, e eu deixei aí Desde que toque saudade, nada te condena Lá se vai, a morena, eu deixei aí, mas fiquei com pena Ai, lá se vai, a morena, eu deixei aí, mas fiquei com pena E ela foi chorando, e ela foi chorando E eu deixei aí, mas fiquei com pena E eu deixei aí, e eu deixei aí Diz-me com saudade, nada te condena Lá se vai, Lá se vai, Lá se vai Lá se vai, eu deixei aí, mas fiquei com pena E eu deixei aí, mas fiquei com pena